Existem profecias bíblicas que estão se cumprindo nos dias de hoje? Os profetas bíblicos falaram dos acontecimentos atuais? Afinal, como nós devemos interpretar as predições do futuro dos profetas? Ou como nós devemos interpretar os profetas do Antigo Testamento? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Escola do Discípulo. Meu nome é Felipe Breder e hoje nós vamos falar sobre os profetas do Antigo Testamento. Quem são eles e como nós devemos interpretá-los. Por isso, e antes disso, eu já peço para você, deixe o seu gostei nesse vídeo, compartilhe com seus amigos. Na verdade, quando você deixa o seu gostei, quanto mais curtidas esse vídeo tiver, mais relevante o YouTube entende que ele é e divulga para mais pessoas. Teremos mais views, mais pessoas serão abençoadas e estarão conhecendo o Ministério da Escola do Discípulo e tudo o que nós temos ensinado e o nosso sonho de buscar e viver uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. E esse vídeo também é uma parceria e está sendo oferecido por uma parceria que nós temos com a FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná, uma das melhores instituições de ensino teológico do Brasil. É onde eu faço meu mestrado, onde o Yuri também estuda, onde os nossos alunos aqui da Escola do Discípulo também estudam, nossos professores da Escola do Discípulo também estão estudando. Nós sempre recomendamos aqui a FABAPAR. Toda vez que alguém pergunta onde eu posso estudar teologia, a gente recomenda a FABAPAR. Então lá você consegue estudar graduação, pós-graduação, tanto presencial quanto online, mestrado também. Inclusive, uma das pós-graduações da FABAPAR é justamente sobre interpretação e exegese bíblica, que tem tudo a ver com o nosso vídeo de hoje sobre como nós podemos interpretar os profetas. Então para você conhecer um pouquinho mais da FABAPAR, clica no link na descrição, conheça e já faça sua inscrição, já comece a estudar lá com eles. Muito bem, uma das perguntas que eu sempre recebo quando eu abro caixinha de perguntas no Instagram, as pessoas começam a me perguntar se alguns acontecimentos atuais, como por exemplo a guerra na Ucrânia, ou a guerra que estava acontecendo, a guerra civil que estava acontecendo lá na Síria, se essas guerras são cumprimentos de algumas profecias do Antigo Testamento. Eles então apontam algumas profecias, mostram como parece que as coisas se encaixam e os eventos atuais estão cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Por isso, hoje eu resolvi falar um pouco sobre exatamente quem são os profetas do Antigo Testamento, qual o objetivo deles na palavra e como nós podemos interpretá-los, e até mesmo qual a relevância dessas profecias do futuro, e se essas profecias dizem realmente sobre os acontecimentos da nossa realidade. É importante dizer que nós estamos cheios de profetas no Antigo Testamento. Não só os 17 livros proféticos que nós temos, os profetas menores e os profetas maiores, se você quiser mais informações, assista o nosso panorama do Antigo Testamento, mas nós temos muitos outros profetas não literários, que não escreveram livros proféticos. Moisés é um profeta, Miriam pode ser considerada uma profetisa, e muitas outras pessoas no Antigo Testamento são consideradas profetas, como o próprio profeta Natan, que profetizou para Davi, mas não possuem livros proféticos. O meu foco aqui é justamente sobre essas profecias que nós encontramos nos 17 livros proféticos do Antigo Testamento. E quem são esses profetas? A palavra profeta vem do grego profetes, e significa literalmente aquele que fala em nome de alguém. Ou seja, um profeta é um mensageiro que está trazendo uma mensagem da parte de alguém. No Antigo Testamento nós temos diversas palavras para se referir aos profetas. A mais utilizada é a palavra Navi, que significa chamar. Ou seja, alguém que foi chamado por Deus para transmitir uma mensagem da parte de Deus. Isso já é importantíssimo nós entendermos. O profeta bíblico é aquele que simplesmente transmite a palavra do Senhor. Eles não tinham mensagem própria. Então o que é o profeta? Aquele que transmite uma mensagem que recebeu de Deus. Essa é a definição mais simples que nós podemos dar de profeta. O Christopher Wright, num livrinho muito bom dele sobre como pregar e ensinar com base no Antigo Testamento, ele diz o seguinte, de forma bem simples, os profetas eram mensageiros. Eram portas-vozes de Deus. Por meio deles, Deus proferiu sua palavra diretamente aos ouvidos, à mente e ao coração do seu povo em diferentes épocas. O que o profeta dizia era o que Deus queria que fosse dito. Algumas pessoas, quando leem os profetas do Antigo Testamento, imaginam que a principal função do profeta é denunciar o futuro, mostrar e fazer predições do que vai acontecer, ou revelar o pecado oculto de alguém. Eis que te digo que você está em pecado. E nós temos uma confusão sobre os profetas na realidade que nós vivemos hoje, principalmente na igreja evangélica. Mas, de forma bem resumida, o profeta é aquele que transmite uma mensagem da parte de Deus. O Wright continua dizendo o seguinte, era com o objetivo de levar as pessoas a pensar e agir de maneira diferente no presente. Em outras palavras, quando havia predições do futuro, elas se destinavam a afetar o presente, a própria época, e não simplesmente deixar as pessoas contemplando o horizonte distante. Os profetas deveriam ser vistos como apresentadores e não como adivinhadores. Isso é muito interessante, porque quando nós olhamos para os profetas, eles não estavam simplesmente prevendo o futuro para que nós ficássemos contemplando o que iria acontecer e tentando interpretar os acontecimentos atuais para ver o que está acontecendo. Olha, a profecia está se cumprindo. Muito pelo contrário. A principal função do profeta não era simplesmente dizer o que ia acontecer no futuro para que as pessoas ficassem contemplando esse futuro, ou hoje nós ficássemos olhando para os acontecimentos e tentando encaixar. Olha, isso está cumprindo a profecia tal, essa outra profecia está se cumprindo aqui. Não, mas quando os profetas falavam, a intenção deles era que os seus ouvintes fossem transformados ou acontecessem mudanças e arrependimento naquele tempo em que eles estavam. Quando o profeta trazia, então, a mensagem de Deus, era com a expectativa de que o povo se arrependesse ou que o povo tomasse alguma atitude no presente. Por exemplo, uma coisa que o Gordon Fee diz no livro dele, Entendes o que lês? Um outro livrinho muito bom sobre interpretação bíblica, ele mostra que quando os profetas falavam sobre acontecimentos futuros, que apenas 1% das profecias em toda a Bíblia diz respeito a algo que ainda vai acontecer em nossos tempos. Todas as outras profecias, ou seja, todas as 99% de profecias bíblicas já se cumpriram no próprio Antigo Testamento ou na vinda de Jesus Cristo aqui na Terra ou no período do Novo Testamento. E que apenas 1% das previsões ou predições do que ainda está por vir estão nas profecias do Antigo Testamento. E outra coisa interessante é que o Gordon Fee vai mostrar que todas as previsões que ainda não se cumpriram na Bíblia estão falando sobre a última vinda de Jesus, sobre quando Jesus retornará com toda a sua plenitude. Isso é muito importante para a gente entender os profetas. Só que mais importante do que predições é nós entendermos o objetivo dos profetas e por que Deus levantou os profetas. Na Bíblia, os profetas eram levantados por Deus como mensageiro para corrigir a rota do povo, para fazer com que o povo se arrependesse dos seus erros e dos seus pecados. O Paulo On, no fantástico livro deles, Deus falou na língua dos homens, uma excelente introdução bíblica, ele diz que os profetas posteriores, ou seja, os escritores, denunciaram desde o afastamento do povo em relação à aliança com Deus de Israel até as consequências sociais, políticas, econômicas desta apostasia, como injustiça social, a imoralidade sexual, a prática da idolatria e a adoção de costumes pagãos. Portanto, o principal objetivo dos profetas bíblicos não estava no acontecimento futuro. O acontecimento futuro é secundário na mensagem profética. A principal preocupação dos profetas era o pecado do povo naquele tempo, às suas injustiças, idolatria, para que o povo voltasse ao caminho. Eles se lembravam da aliança que Deus fez e o objetivo do profeta era chamar a atenção do povo para que eles retornassem ao caminho e voltassem a obedecer a Deus. Ou seja, quando existe profeta na Bíblia, é geralmente porque o povo não estava bem. Lembra quando o profeta Natan aparece para Davi? Foi justamente quando ele foi repreender o pecado de Davi. Os profetas na Bíblia aparecem justamente em um dos piores momentos dos povos de Israel onde havia muito pecado, muita idolatria e muita frieza espiritual. O principal objetivo da mensagem profética é denunciar os pecados de agora. O Christopher White continua dizendo que a principal função do profeta era lembrar Israel da sua história, da qual eles haviam se esquecido. Lembrar Israel de seu compromisso, que apesar da promessa feita no Sinai, o povo não estava cumprindo os mandamentos e, por fim, lembrar Israel das ameaças e as promessas de Deus. Nós vemos, então, que grande parte da mensagem profética no Antigo Testamento estava relacionada a algum juízo de Deus, alguma condenação de Deus por causa do pecado do povo, alguma postura que eles deveriam mudar ou, então, alguma mensagem de esperança por consequência do pecado do povo. Nós temos profetas que anunciam o juízo de Deus e nós temos alguns profetas que anunciam a esperança de Deus porque o juízo de Deus tinha vindo sobre o povo. Nós vemos que a maioria das profecias começam com Assim diz o Senhor, uma mensagem que vem de Deus, ou, então, os famosos Ai, ai do povo por causa do pecado dele, ai do povo por causa desse pecado que eles cometeram e assim por diante. E uma coisa importantíssima para nós falarmos sobre os profetas do Antigo Testamento é que todas as mensagens proféticas possuíam data e endereço. Ou seja, as mensagens proféticas do Antigo Testamento não foram profetizadas para você ou para mim. Elas possuem mensagens para nós, mas os profetas profetizaram para aquele povo naquela época por causa de determinado problema ou postura daquele povo naquele tempo. Por isso que o primeiro desafio para nós interpretarmos os profetas é tirar as nossas lentes do século XXI, pensando o que os profetas falaram para nós, e colocar as nossas lentes do mundo antigo e tentar entender qual era o contexto do profeta. Por que ele profetizou? Qual era o pecado do povo? Qual era o contexto sociocultural daquela época? O profeta estava na monarquia de Davi ou depois no reino dividido? Ele estava no reino do norte? Ele estava no reino do sul? O que estava acontecendo naquele tempo? É importante nós sabermos que os profetas profetizaram para aquele povo. E aí, quando nós descobrimos qual era a condenação do profeta para aquele povo, nós extraímos e trazemos a mensagem cristã para nós hoje também. Por isso, quando você estiver lendo um profeta do Antigo Testamento e uma denúncia ou um julgamento da parte de Deus para um povo, a primeira postura que nós devemos ter é se essa profecia ou se esse julgamento de Deus já se cumpriu no povo no próprio Antigo Testamento. Como exemplo, a profecia de Amós, no capítulo 4, a partir do versículo 2, que diz assim, O Senhor soberano jurou por sua santidade. Chegará o dia em que serão levadas a ganchos no nariz. Até a última de vocês será arrastada como peixe no anzol. Serão levadas para fora pelas ruínas do muro e expulsas de suas fortalezas, diz o Senhor. Nós vemos essa predição do profeta Amós, que é muito forte, mas quando nós olhamos para o contexto do Antigo Testamento, nós vemos que essa profecia se cumpriu quando o cruel povo da Assíria invadiu e destruiu Israel como um julgamento que Deus trouxe para o povo por causa dos seus pecados. A questão para nós é, por que o juízo chegou para aquele povo e por que Amós fez essa profecia? E aí que chega a nossa função como cristãos na hora de ler as profecias. O que a profecia tem a dizer para nós, principalmente? O que nós devemos buscar em primeiro lugar é a intenção do profeta para aquele povo naquela época. Quando o profeta anunciou o futuro, por exemplo, o que ele queria que o povo fizesse? Qual era a denúncia que ele estava trazendo para aquele povo? Qual o pecado que estava existindo na sociedade de Israel para que Deus emitisse aquela profecia? Geralmente, é aí que nós vamos encontrar a aplicação cristã da profecia para nós. Por exemplo, a profecia de Oseias, no capítulo 4, em que ele diz Quando nós olhamos para essa profecia de Oseias, nós vemos que havia no povo um problema de idolatria, um problema de frieza, de violência, em que eles não amavam mais o Senhor. É aí que nós podemos extrair uma lição para nós hoje. Será que no nosso meio existe idolatria? Existe frieza? Será que nós estamos cometendo os mesmos pecados que o povo cometeu naquela época, a tal ponto que Deus levantasse um profeta para condená-los e julgá-los? Então fica o conselho aqui, conselho do Filipe Brader. Estou brincando, conselho de interpretação bíblica. Mais importante do que ficar buscando os acontecimentos futuros e quando eles se cumpriram, é nós buscarmos qual a denúncia que o profeta estava fazendo naquele tempo. É aí que você vai encontrar a palavra de Deus para você hoje. Porque se aquele povo estava cometendo pecado, isso significa que nós podemos estar cometendo os mesmos pecados, e essa palavra pode ser para nós também. Uma outra coisa importante que nós notamos nos profetas do Antigo Testamento é que eles denunciavam pecados coletivos. Nós temos raríssimas profecias dirigidas a um pecado de alguém, como por exemplo o profeta Natan, que denunciou o pecado de Davi. Mas todos os profetas literários da Bíblia, todos os livros proféticos da Bíblia, dizem sobre pecados comunitários. Isso é muito importante na hora de nós interpretarmos as profecias. Será que nós, como igreja, temos cometido o mesmo pecado? Uma outra coisa importante na hora de interpretar esses textos é lembrar que nós também não estamos mais na mesma aliança que aquele povo vivia. O povo de Israel vivia numa teocracia. Hoje nós vivemos numa nova aliança. A igreja não é mais uma teocracia. Por isso é importante nós tomarmos cuidado também sobre o contexto que o povo vivia para trazer a interpretação da profecia para nós. Para resumir então, quem eram os profetas? Os profetas eram mensageiros levantados por Deus em época de crise, em época que o povo estava pecando. E os profetas, então, eram responsáveis por se lembrarem das promessas de Deus e da lei do Senhor para que o povo se arrependesse. E eles anunciavam o que Deus faria no futuro por causa, por consequência do pecado ou por consequência da vida do povo. E nós também temos profetas que anunciavam a esperança, que por consequência do pecado do povo e porque houve juízo de Deus, Deus também anuncia a esperança, como o próprio profeta Jeremias, onde ele diz no capítulo 30, a partir do versículo 10, que não tenham medo, meu servo Jacó. Não desanime, ó Israel, diz o Senhor, pois eu o trarei de volta de terras distantes e seus descendentes retornarão do exílio. Israel voltará a ter uma vida de paz e sossego e ninguém o assustará, porque estou com você e o resgatarei, diz o Senhor. Mas eu sei que a grande questão que nós temos é como nós entendemos as predições do futuro. Por que existem predições do futuro? Felipe, como que nós temos que interpretar e como nós vamos interpretar as profecias que dizem sobre acontecimentos futuros no Antigo Testamento? Muito bem, nós já mencionamos aqui que apenas 1% das profecias do Antigo Testamento diz respeito a coisas que ainda não aconteceram. Ou seja, tenha quase que como convicção que toda profecia que você lê no Antigo Testamento 99% das vezes já se cumpriram no Antigo Testamento ou na vida de Jesus. Mas existe esse 1%. E esse 1% que diz sobre acontecimentos que ainda estão por vir. Muito bem, todas essas profecias que ainda não aconteceram em nosso tempo estão relacionadas à segunda vinda de Jesus, quando Deus retornará e estabelecerá o seu reino aqui na Terra. Portanto, se você não está vendo claros sinais de que Jesus voltou e de que Ele está voltando, então tome cuidado na hora de tentar fazer a associação das profecias com coisas que estão acontecendo hoje. Jesus voltou? Se Ele não voltou, provavelmente a profecia não está se cumprindo como você acha que está. Olhe, por exemplo, a profecia de Isaías no capítulo 25, a partir do versículo 6, em que ele diz, Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido, e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, removerá para sempre todo o insulto contra a sua terra e o seu povo. O Senhor falou. Nós temos aqui uma profecia que claramente ainda não se cumpriu, porque nós não temos todos os povos da terra comendo juntos, nós não temos ainda toda a lágrima enxugada, e nós não temos ainda o sofrimento acabado. Nós vemos, então, que essa é uma clara profecia do retorno de Jesus, de quando todas as coisas serão cumpridas. Nessas profecias, nós podemos nos apegar como esperança daquilo que está por vir. Uma outra coisa importante é que quando nós falamos de predições do futuro, nós estamos falando de predições condicionais. ou seja, que nem sempre é o desejo de Deus que elas aconteçam. Essa é uma coisa que me irrita muito quando as pessoas ficam tentando encontrar cumprimentos de profecias. Parece que é o desejo de algumas pessoas que o juízo aconteça. É desejo de algumas pessoas que as cidades sejam destruídas. É desejo que Deus desça com fogo sobre tudo. Mas nós vemos que as profecias do Antigo Testamento eram condicionais, ou seja, não era o desejo de Deus. O que Deus desejava é que o povo se arrependesse. E se houvesse arrependimento, essa profecia não se cumpriria. Nós vemos isso no profeta Jeremias, no capítulo 18, em que ele diz, se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar os seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. Nós vemos claramente nesse texto que as predições do futuro são condicionais, ou seja, se houver arrependimento, o juízo não vai acontecer. Nós vemos isso acontecendo com o profeta Jonas. Deus anunciou a destruição de Nínive. Jonas profetizou, Nínive se arrependeu e Deus não enviou o juízo que ele tinha prenunciado. Portanto, as profecias são condicionais. Se houver arrependimento, elas não acontecem. Para finalizar, eu quero falar mais uma coisa sobre as profecias do Antigo Testamento, que são o seu caráter de duplo cumprimento. Existem muitas profecias na Bíblia que se cumpriram no Antigo Testamento, mas elas possuem um duplo cumprimento, elas possuem uma dupla função. Um claro exemplo é a própria profecia de Isaías, no capítulo 9, que diz, Isaías capítulo 9, versículo 6, Quando nós olhamos para o contexto do Antigo Testamento, essa profecia de Isaías se cumpriu no próprio Antigo Testamento. Mas nós vemos que ela também tem um caráter duplo, que ela tem uma outra profecia, um duplo cumprimento. Os apóstolos entenderam que ela representava não só o acontecimento do Antigo Testamento, mas ela também apontava para o próprio Jesus. Então, essa profecia também estava falando sobre Jesus. Um outro exemplo desse caráter de duplo cumprimento das profecias é a profecia de Natan para Davi no Antigo Testamento, quando ele diz que Deus promete para Davi que lhe daria uma terra, descanso, que lhe daria tudo o que ele pedisse, que Davi seria considerado como seu filho, e ele seria famoso por toda a terra. Nós vemos que essa profecia se cumpriu ali no Antigo Testamento, mas ela também tem um duplo cumprimento, porque nós vemos que não houve completo descanso e que o verdadeiro templo do qual estava se referindo aquela profecia era sobre Jesus Cristo. Então, a profecia se cumpre em Davi, mas ela também tem um duplo cumprimento e que aponta para Jesus. Isso pode parecer um pouco confuso na hora de interpretar as profecias, mas fique tranquilo, porque essas profecias de duplo cumprimento nós lemos com a luz do Novo Testamento. Os apóstolos, os autores do Novo Testamento nos ajudam a entendê-las. Mas é só para vocês verem que essas profecias são bem interessantes de serem estudadas e que existem profecias que falavam sobre acontecimentos da época do povo e que aconteceu no próprio Antigo Testamento, mas que também falavam sobre acontecimentos que ainda iriam vir. Mas para finalizar, algumas dicas de como você pode ler os profetas do Antigo Testamento. Faça perguntas. Pergunte qual era o contexto em que o profeta estava? Qual o pecado ou a denúncia que o profeta fez? E quais as consequências que viriam para o povo por causa do seu pecado? Ou qual o anúncio de esperança Deus traz caso o povo se arrependa e se volte para ele? Os pecados que o povo estava cometendo naquele tempo, nós como igreja também estamos cometendo? Se o profeta falasse para nós, ele denunciaria os mesmos erros? Aí está a chave para que a gente possa interpretar os profetas do Antigo Testamento. Para que nosso coração possa ser corrigido. A nossa maior preocupação não deve estar nas predições do futuro, mas na denúncia que os profetas fizeram e se essas denúncias se aplicam para nós hoje. E aí, você gostou desse vídeo? Você gostaria de mais vídeos explicando alguns contextos literários da Bíblia? Esse é apenas um panorama, uma breve introdução. Tem muito mais coisa que a gente poderia abordar aqui, mas que não dá tempo. E se você gostaria de mais conteúdo desse, deixe seu gostei então, já compartilha com seus amigos, deixe seu comentário que nós vamos agradecer muito e eu vou procurar ler todos eles. Tá joia? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo da Escola do Discípulo. que tal. E aí, você gostaria tudo Corner. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto